Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje o papo é sobre cabelo Vocês podem ver que meu cabelo tá bem hidratado, tô cuidando dele direitinho Mesmo com o Mega pra dar mais volume, o meu cabelo em si, ó, nessa parte superior que é meu mesmo Na minha cabecita, tá um cabelo bem hidratado, bem cuidado, eu até preciso dar uma matizada nele Tô pensando em usar o produto que eu recebi e se eu testar esse produto eu vou gravar pra vocês verem como que fica, tá? Porque eu vi algumas resenhas e gostei bastante, mas com o cabelo da gente, né, dá um certo medinho, assim, de matizar um pouco demais Mas é o seguinte, tá? Ó, uma coisa que eu amo usar no cabelo é óleo, sabe? Óleo vegetal, óleo de coco é uma maravilha, se você quiser experimentar aí, lava o cabelo Eu gosto de aquecer um pouquinho o óleo de coco ou no micro-ondas ou no banho-maria Aplica no cabelo todo, deixa umas 2, 3 horas, depois só enxágua bem E aí eu gosto de lavar só a raiz do cabelo, pega um pouquinho de shampoo e lavo só a raiz, assim, ó, por cima E enxágua sem passar o shampoo no comprimento todo, só pra tirar aquele excesso de oleosidade E eu acho que recupera bem o cabelo Óleo de argã também, nossa, foi uma febre por um tempo, óleo de argã é maravilhoso E eu já separei uma leva aqui de óleos, que eu uso bastante, que eu tenho usado cada vez mais no cabelo Óleos desses, óleos de marcas, industrializados e tal Porque vocês vão ver que, gente, aprende a usar óleo no cabelo, vale a pena Depois do cabelo, eu gosto de aplicar da seguinte forma Lavei o cabelo, espero secar, aplico um pouco de óleo Às vezes até antes de modelar mesmo os cachos ou logo em seguida depois que eu modelo E quando eu vou lavar o cabelo, eu passo bastante óleo na ponta Bastante mesmo, assim, ao ponto de encharcar a ponta do cabelo Porque a ponta, gente, a ponta não suja A não ser que você tenha ido, sei lá, num churrasco e tá fedendo churrasco, entendeu? Mas no geral, no dia a dia, a ponta do cabelo não suja Então você não precisa ensabuar a ponta do cabelo Não lava o cabelo assim, como se fosse meia, pelo amor de Deus Então você só passa, deixa o shampoo escorrer E o que passou, você só dá aquela enxaguada com tudo, tá? Então eu gosto de pegar o cabelo mesmo e a ponta eu encharco de óleo Pra não ficar ressecada, pra não ser agredida pelo shampoo Por melhor que o shampoo seja, tá? Não precisa tirar o óleozinho da ponta A ponta, quanto mais oleosinha, mais hidratada Então eu vou mostrar pra vocês os óleos que eu mais gosto O meu óleo favorito de todos Quando ele acabar, eu vou comprar outro E uma coisa maravilhosa é que óleo dura muito, né? A gente usa pouquinho Por mais que eu fale, ah, encharcar a ponta do cabelo Você passa até você sentir que tá ficando já bem oleoso Mesmo assim, tipo, 3, 4 gotas ou pumps de acordo com o óleo Já dá esse efeito, tá? Então ó, um óleo que eu amo é o Oil Reflects da Vela Esse óleo, gente, ele é milagroso, assim Milagroso mesmo Eu já aconteceu de eu viajar e levar shampoo E levar ele e não levar nem condicionador nem máscara Simplesmente me esquecer dos meus sachês Que eu sempre tenho uma necessária pronta pra viagem e esqueci E aí ele aplicado no cabelo molhado Dá um efeito parecendo que você usou uma máscara super poderosa Então você põe um pouquinho dele na mão Nossa, o cheirinho dele é muito gostoso Ele é um meio... tem um cheirinho meio de amêndoa, meio floral Muito gostosinho mesmo E ele tem uma textura leve, ó Ele é de bacadâmia com abacate e vitamina E É muito bom Esse óleo, se você achar pra comprar Ele é um óleo mais caro Eu acredito, eu vou pôr o preço aqui embaixo, tá? Mas ele deve ser na faixa de uns 60 reais Mas olha o tamanho Ele é bem grande, são 100ml Bem grande, então ele dura muito mesmo Já faz bastante tempo que eu tenho esse óleo, gente Acho que faz mais de um ano E eu continuo usando ele Na sequência dele, também da Vela Eu gosto muito dessa linha profissional da Vela Porque surpreende demais mesmo É o Luxe Oil É uma da coleção SP Oil Que eles até falam que ele é melhor pra loira Porque ele tem uma proteção com queratina É um tratamento capilar e tal Esse óleo também, ele é fantástico Esse tem um cheirinho um pouquinho mais adocicadinho Assim, meio floralzinho Mas é muito bom Ó, e ele também é bem fluido Vocês podem ver que o óleo, quanto mais fluido ele for Por isso que eu gosto de aquecer o óleo de coco pra aplicar Fica mais fácil de você distribuir sem pesar Esse óleo também, se você encontrar pra comprar Pode comprar sem medo Aliás, a linha toda da Vela Luxe Oil Algo você vai encontrar como SP Oil Como esse aqui, ó Você pode se jogar, gente Porque ele é fantástico Esse aqui é uma versão dele de óleo em spray De jato seco Então o cabelo não enceba Fica maravilhoso Tipo, você vai fazer uma escova pra sair pra uma festa Quieta com o cabelo bonito, com brilho e tal Você pega esse óleo aqui Vem assim, ó E dá aquela borrifada por cima Assim, ó Ele não mela Tá vendo, ó? Ele não mela E dá brilho A gente, se deixar eu fico besuntando o cabelo Adoro Já tava com óleo Já apliquei óleo antes Apliquei óleo depois Não tô passando mais Normalmente esses da Vela você encontra em salão Tá? Não encontra pra... Em perfumaria não Você vai ter que ir em algum salão Que use Vela Que tem esses daqui E aí desses que você consegue encontrar mais fácil São os óleos da linha Óleo Extraordinário Ai, como eu amo esses óleos também Eles são muito bons Esse daqui, ó Principalmente, tá vendo? Ele é um pouquinho mais grosso, ó Do que aquele anterior Esse é o cabelo liso Óleos de flores preciosas Protege até 230 graus Então eles também são pra proteção térmica Então você pode aplicar realmente antes de modelar o cabelo Esse é o meu favorito para aplicar nas pontas do cabelo antes de lavar E como ele é um pouquinho mais grossinho Realmente não resseca a ponta na hora de lavar o seu cabelo Então são óleos de cuidado mesmo do cabelo, ó E esse aqui é um pouquinho mais leve É uma edição pra verão brasileiro Também já usei ele principalmente quando eu vou pra tomar sol Esse aqui eu usei menos porque eu fiz só pra praia uma vez esse ano, né? Mas esse aqui também é bem legal Óleo Extraordinário Mas esse eu gosto mais até Porque ele é mais denso pra lavagem, tá? Um outro legal pra lavagem também é o Fructis Garnier Fructis Esse aqui já é o meu segundo O Apagadanos Também tenho ele para usar antes da lavagem Aplico do meio pra ponta E bora lavar o cabelo Esse também você encontra no supermercado Esse aqui também E perfumaria Um outro também que é fácil de achar Que é muito bom É o condicionador seco de óleo de argã Batiste Nossa, gente Esse também Ele dá um brilho muito legal E ele é sequinho mesmo Também é igual esse que eu apliquei agora, ó Que não ficou nada, nada, nada pesado Esse aqui, se eu não me engano, veio numa Glambox pra mim E eu continuo usando ele E adoro Dizem que eu sou apaixonada por óleo, né? Óleo pro cabelo, óleo pra pele Nossa, adoro óleo, gente Eu acho que óleo é uma fonte muito fácil de hidratação Que a gente consegue de cuidados realmente de pele, cabelo e tal Um outro óleo maravilhoso Esse é maravilhoso mesmo É o óleo da Inoar Gente, esse óleo Ele é muito gostoso Mas ele é muito bom mesmo Muito, 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 muito bom Ele é de argã, com mirra e macadâmia Ele dá um super brilho no cabelo Mas um super brilho mesmo E ele é um pouquinho mais grossinho Na hora que você aquece ele assim na mão, ó Ai, cheiro bom Também adoro Aliás, as produtos da Inoar também são muito boas Eu gosto bastante de Inoar Aliás, eu tô esperando de verdade meu cabelo crescer Se dias me falaram Até foi uma leitora que comentou aqui Pra eu passar óleo ungido no cabelo Então eu preciso que alguém faça uma oração Num olhinho meu Pra meu cabelo crescer Que nem da Rapunzel, gente E enquanto isso eu vou usando o Mega Hair Pra deixar esse efeito de mais... Mais sexual, assim Mais mulherão que eu adoro Então é isso Tem algum óleo aí que você goste bastante Que você use no seu cabelo Você tem algum truque diferente pra usar com óleo Também pode usar na máscara, na hidratação Morninho, antes do banho, na hora de malhar Pode até usar pra dormir, gente Mas aí pra dormir eu tenho que fazer uma xuxa assim em cima Pra não besuntar sua fronha, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Do meus olhos para cabelo favoritos Agora vocês sabem quais eu realmente uso Estão no meu banheiro pra utilização E como que eu faço, tá? Me conta aí seus segredos do seu cabelão Do brilho do seu cabelo Conta aí Um beijo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau